E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Paytabay, vloga, vloga, vamo lá Ué, não é pinga não? Dada, você tá bem Dada? Dada, tá tudo bem com você? Dada Tá bem, tá bem? Tá preocupado com o negócio da roupa dela Pai? Você não vai gravar? Pai? Tá pronto, é só abrir o olho e gravar Os inscritos estão te olhando Eles falaram que eles não vão deixar o like se você não acordar Ah galera, não me faça isso Explode o like, sejam bem-vindos ao canal Paytabay, vloga, vloga, vloga Repararam que eu curtei o meu cabelo? O que vocês acharam? Tá mais curto né? Eu não arrumei ele, eu acabei de tomar banho É, eu tomo banho pra gravar Porque eu não quero entrar na casa de vocês e ficar fedido Um bom ponto É, agora que a gente viu a primeira trollagem com a Rei do teste A gente vai ver qual mais a gente pode fazer Tirando ideia desses vídeos, né mãe? Vamos ver várias ideias de trollagem pra gente fazer com as nossas três filhas Comenta aí, eu quero saber quantos anos você tem Que a gente vai tá dando coraçãozinho E aparece Natália igual essas pessoas Mas antes de eu me transformar no número 21 E eu me transformar... Não entendi, vou transformar no mês março Então vamos lá galera, desafio do like 3 segundos pra deixar o like 3, 2, 1 e... Eu sou o número 21, que é a idade que eu tenho E eu sou o mês março, que é o mês do aniversário da mãe Comenta aí qual é o dia que você nasce Não, a sua idade que a gente vai dar coraçãozinho Bora pro vídeo Beleza galera, vamos ver o que que tá aprontando aqui mãe Ih, tem que ouvir, tem que ouvir Ixi, não tô ouvindo nada Já não tô ouvindo nada Tem que ouvir o que tá acontecendo aqui galera Já ficou tenebroso, já vamos ver Deixa a mãe... Ah mãe, deixa eu traduzir ali o que tava no começo Tá peraí, o que tá escrito no começo? Vamos lá galera Fiz o meu... o meu som... meu filho Fiz o meu filho jogar o Playstation 4 dele pela sacada Que mãe malvada, em vez de dar pra outra criança Eu já sei dela, ela vai jogar porque ela vai chegar com o Playstation 5 Será? É óbvio que é isso, mas... É paz trolando filhos aí esse vídeo Mas ela devia ter pegado esse Playstation 4 e dado pra alguém que não tem É, é verdade Se não tava funcionando, tava estragado, não tinha conserto Aí beleza Mas não sei, ele tá bem triste né Ele obedece, viu Mas ele obedece uma coisa meio tonga né Eles iam falar, não, isso é uma coisa tonga Uma coisa tonga de se fazer É, ele não quer fazer E de repente... Então isso aconteceu, o que que aconteceu? Não acredito, ele jogou Gente, ele jogou mesmo Que dó, coitadinho Ai meu coração partiu Porque quando eu era pequeno eu não tinha dinheiro pra comprar videogame Então eu ia ficar muito triste É bom que essa mãe tenha conseguido dar o Playstation pra ele Porque coitadinho gente Não, não isso, mas e a criança que não tem o Playstation ele jogou Tomara que não esteja funcionando aquele videogame Isso sim Aê, ganhou o Playstation 5 Aê, já tá funcionando Ah, tava esperando por ele Boa Tá, lembrando Playstation 4 tivesse funcionando Tinha que dar pra outra criança não jogar assim Que tem gente que não tem, tá Bora ver o que que é essa trollagem mãe Ou a trollagem da Nutella ou a laranja Uuuuui Ela achou que foi o bumbum do cachorro Mas era da Nutella da laranja Ela era da Nutella Olha lá, vamos ver Olha, eles colocam o dedo na laranja que tá na Nutella E aí coloca o cachorro Ai, que malvada, gente Ok Será que essa trollagem, a Haley não vai entender essa trollagem Não, a Haley não entende Eu acho que a Sophie, ela já passou da idade de cair nessa trollagem É, galera, acho que não vai dar certo não Próximo É o mesmo? Ah, é do papel higiênico Quando vai alcançar o papel higiênico no banheiro Ah, isso podemos fazer com a Sophie Isso vai dar certo, galera Acho que ela vai ficar muito bravo Isso eu vou fazer com a Sophie Tipo assim, você pede o papel higiênico e taca a Nutella na mão Aí quando a pessoa vai te dar o papel higiênico no banheiro Você pega e passa a mão de Nutella na mão da pessoa, entendeu? Aí parece que é cocô lá Ai, coitadinho Coitado, olá Coitado, gente Essa é uma ótima ideia Agora vamos ver as próximas trollagens, galera, que tem A nova, trollagem da nova professora Ela tá mostrando essa foto e falando que é a nova professora dela Falou que a professora dela parece louca Ó, sua nova professora A cara da menina A menina paralisou Paralisou Ela ficou sem reação Ah, esse a gente já fez Esse é muito bom Você fez um bastante tempo Com a Sophie Quando ela era menorzinha E com a Hayley Será que com a Hayley vai dar certo? Seria legal, né? Ih, de novo Ah, esse é outro menininho A mesma trollagem de papel higiênico Gente, outra trollagem e meio papel higiênico Um papel higiênico não E outro menino Quatro anos O que ele vai fazer? Tá, ele tá só em choque Ok Ok, tá O outro menino Oh, oh Oh, oh E agora? Ele cheirou Chocolate É chocolate Ai, você é esperto Ah Nossa, eu cheio o nariz dele Ele falou que era chocolate Ele foi cheirar É, mas eu não cheirava não Eu não arriscava Corajoso Corajoso De jeito nenhum, galera Ok Olha lá Três anos de idade Será que ela acredita? Mame Tá brabo com a mãe Ah Não deu com nojo Oh Ai, que nojo Ai, que nojo Ah Falou que era Posso dividir E comeu Ok, ótima trollagem Tá Ele quer dar remédio pro filho Mas fingindo que ele tá tomando O suco da melancia Olha, galera Que ideia interessante, hein Será que ele vai acreditar? Será que ele vai acreditar? Tá tomando Tá de boa por enquanto Olha, ele achou Ele achou Ele achou Ele tá olhando lá Ele tá olhando a trollagem Olha lá Tomou direto Ai, tomou Ele gosta pelo jeito Eu tô achando que não é remédio isso aí, não Eu também tô achando que é refrigerante Eu tô achando que é refrigerante É Tá uma cara de refrigerante, galera Eu tava aparecendo Eu acho que quem tá sendo trollado é quem tá assistindo o vídeo, na verdade Verdade, verdade Vamos ver o próximo trollagem Dando susto nas crianças Será que vai dar certo? Não, não é boa, não Olha ali Olha ali Coitado Oh, carinha dele assustado Coitado Assustou o nenenzinho Oh, a Haley toma susto, gente A Haley se assusta Quer dizer isso, tem que ficar olhando ela na câmera, mãe É verdade Tem que ficar olhando a Haley na câmera Pra ver como que ela tá lá Que ela tá com a Ashley e com a Sophie, galera Será que a menininha vai assustar? Ah, o gentinho dela Que colei as mãozinha Ai, isso aí, ó Que isso, gente? Ah, é um lobisomem Nossa, eu fico com medo do lobisomem E agora? Olha o nenenzinho Andandinho, bonitinha Ai, que Não tem coragem de assustar o nenenzinho Assim, tão fofinho Faça direto Ah, pai Tá chamando Pai, daddy Não achou ainda Não achou, não viu Não viu, tá aprontando O que você tá fazendo? Coitado da criança Levou um susto e um risado Foi tipo aquele susto com riso Mãe, cadê a Haley? A câmera não tá ligada Então liga lá, mãe Enquanto isso eu vou vendo os vídeos Gente, a mãe vai ver Deixa eu ver se tá ligada a câmera Gente, tem que ver a Haley Porque ela tá com a Ashley e a Sophie Isso é um perigo, gente Vai lá, mãe Enquanto isso Eu vou atindo aqui Mais cocô Nossa, esse ficou doido Gente, esse ficou maluco Que feio Ainda bem que o editor nublou Essa mão dele Que menino mal educado Ok Ai, o pai entrou lá As criança lá Gente Oh, outro Oh, droga Ai, que nojo, cara Sofie Traz um papel higiênico Pra mãe No banheiro Obrigada Obrigada Eita, caiu no chão Pega ali pra mim Deixa eu te ocupar Ai, acho que eu sujeito a mão Desculpa, Sophie Desculpa Eu vi a câmera Ah, você viu a câmera O Snowy lambeu, Snowy Seu morco Ah, então lava a mão aqui Ou dá pro Snowy lamber Lava a mão? Você cagando aí De verdade? Não, é mentira Trollagem Ih, Doi Seu pedido Você tava lambendo, Snowy Você foi trollado também? Oi, o que é assim Ele fala japonês, né, galera Oi, ficou brabo Quase virou o Jack Chan, cara Você viu só que loucura Oh, me desculpa Oh, passou mais Oh, as crianças têm nojo Gente, a gente A gente tem que fazer isso Com a Ashley e com a Sophie também Depois pra ver se dá certo, hein Olha lá, mãe A mãe voltou, tá, gente É aquela trollagem Do copé higiênico Olha a criança Oh, ela chorou Com o nojo do cocô Esse menino aí tá famoso, né Esse aparece em todos Próxima trollagem Tendo susto mais criança Vamos ver Fazer uma coisa errada? Ah Ah Risqueu da parede Ah, esse a gente já viu Nossa, essa já tava levando susto antes Oh, nenenzinho Dá dó, nenenzinho Nem entende nada, gente Dá susto bebê Não pode, gente Acho que até hoje Eu dei um susto só na Hailey Mas por querer? Sim, acho que por querer Foi um que eu fiz Ah, daí ela levou um susto e chorou Tipo assim Daí eu falei Ah, a Ashley é super cuidando dela A gente tá olhando aqui, galera Ela tá assistindo desenho lá no quarto Olá Levou o susto do povo Ai, o aspirador A Hailey morre de medo do aspirador, gente Gente, tem um negócio que a Hailey não gosta O aspirador, gente Ela morre de medo Ah, o espirro Do espirro levou o susto Olha lá Do dinossauro até eu teria medo E essa caveira gigante Agora que ele virou Cara, que medo Ah, o bichinho dança Eles bichinhos que repetem, sabe, gente Tem um bicho, ele falou E o bicho repetiu Ele levou um susto Olha lá, olha lá Fica olhando, ó Uma, uma Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Repete até o grito, tá Esse é muito bom Olha lá Halloween Esse não gosta do Halloween Que que é isso? Tá tomando choque Ah, os bichinhos que treme O Jackie Chan Vai lá Que isso? Olha lá o aspirador O aspirador, gente O aspirador, a Healy também odeia Ah, o balão d'água estourou Esse do choque Tava choque Esse não gosta de Squishy Mello Como fala? Ah, esse também repete o que fala Esse repete o que fala Olha lá, olha lá Esse a gente tem A gente tenta ligar ele Pra brincar com a Healy Mas ele tá estragado Eita Olha lá, bateu nele Coitadinho Muito pequeno, mãe Não entendi nada, mãe Próximo vídeo Mais ideias pra trollagem Ah, essa é a trollagem da vacina É, tipo assim, ó, galera Quando a gente for dar vacina na Ashley Na Sophie Não vai dar certo Mas na Healy Talvez dê certo O que que faz? Você pega E tipo Fica fazendo uma dancinha ali É, fica distraindo Ó, tá vendo O médico tá cantando uma musiquinha E brincando ali, ó Aí o nenê tá distraído Tá dando risada E o pai segurando os braços Da criança ali E a criança distraída Não tá nem vendo nada lá Tá achando engraçado Tá achando engraçado Tá vendo nada Ó lá E o médico já vai preparando Quer ver? Ó lá Acho que vai dar na perninha Lembrando que esse médico Era pra aplicar 20 vacinas por dia Por causa dessa música Ele aplica só duas Tá, galera? Ele, em vez de aplicar 20 Ele aplica só duas Dá um show antes Dá um show Vamos ver se a criança vai chorar Ó lá Ele já preparou Pra dar a vacina Tá, ó Beliscando a perninha Da criança Pra ela se distrair Foi Foi, já deu a vacina A criança nem viu Olha lá A criança nem percebeu Gente Deu super certo Ah, ainda tem umas bolinhas Ah, tem bolinha ainda Esse médico é bom, hein, gente Sabe de palmas Esse médico, hein Aê, viu É isso, galera Se todo mundo tivesse um médico E desse, sei lá Agora que ele tá sentindo Uma dorzinha, pitadinho Que não é que as boas Nem pra mais são Velosa Nem que ter percebeu do nada Pronto É duas assim, na Mais uma, gente Aê, aê Pera Acho que a segunda Vai perceber, gente Gente, é duas Ele vai tomar mais um Mais uma vacina Ele não chorou na primeira Será que ele vai chorar na segunda? Ih, será que vai perceber? Conseguinha 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 do neném Tá distraindo o bebê O neném já tá ficando pistola Já Tá ficando pistola A gente tá gostando Tá ficando nervoso Ah, ele também tá ficando nervosa lá Tá gritando já Não tá no desenho que ela quer assistir E agora? E agora? Será que vai dar certo? A segunda vacina A gente tá preparando Vai Rufi os tambores Ih, será que o neném vai perceber Sim ou não? Ih Ah Segundo ele chorou Lembrando Esse médico Quero aplicar 20 vacinas por dia E aplicar duas Mais importante É melhor fazer com amor A profissão Do que ser, né? Um cavalo É verdade Próximo Trolando meu filho Fingido que derrubei A filha dele Que isso? Ah, tá com uma boneca No colo Tá com uma boneca Nossa, que mãe doida, gente Isso daí se fizesse com você? O que que eu fazia? Ficou maluco Ficou maluco? Eu tô maluco Tô maluco Tô maluco Gente, parecia mesmo que ela tropeçou Eu acho que ela tropeçou de verdade Ele viu rápido que não era a filha dele Caraca Levou um susto Que cagou na calça Próximo Dando comida invisível Para as minhas filhas Ok Ah, estão mexendo no tablet, galera Eita Eita, mãe Você deu só um para ela Só um para a outra Tá reclamando que só deu um só Olha, cadê a comida, gente? O pai chegou lá atrás Comida invisível Comida invisível Tá falando que é só olhar O que tá aí Elas estavam falando Não tem nada Elas vão achar que a mãe delas Tá maluca, né? Não tem comida nenhuma Tem comida nenhuma O pai já Ah, eu tô maluco Nessa casa mesmo Tô nem aí Você não tá vendo sua comida A mãe tá falando Perguntando A comida tá aí E mexendo no tablet, né? Ah Ai, ai, ai A hora de comer não pode Tá olhando tanto pro tablet Que não tá vendo a comida Não tá vendo a comida Tá vendo? Próximo Ok Meu filho tem muita energia Então eu falei pra ele Que ele Toda vez que ele se move Ele carrega o iPad dele Gente, ele tá se mexendo Pra carregar o iPad dele Olha isso Olha, o cabo tá só colocado De qualquer jeito Ele tá achando Ele tá carregando o iPad Caraca Olha, o filho tá trazendo café Ai, gente Ai, ai, ai Não Mas isso não é trollagem Como a gente vai fazer isso Com as crianças? Não, não Isso daí não dá pra fazer Isso é trollagem com os adultos O do iPad que se mexe Seria legal tentar fazer com a sua filha Não sei se vai dar certo Será que a sua filha cai nisso? Vai ser engraçado Vai Ok Isso é trollagem com os adultos, mãe Isso aí as crianças fazem direto Quem vai limpar os adultos, né? Olha lá Mesma Portãozinho que a gente tem O jeito que caiu Ficou de boa Da risada Próximo Que isso? Não sabe proteger o rosto ainda, mãe? Olha lá Uma dica Você faz um barulho engraçado Cada vez que a criança cair Que daí faz chorar lá Da risada Que isso? O pai não deixou ele fazer basquete Fazer sexta Olha lá Esse é um pai competitivo, cara Que isso? Ok O que que tá escrito? É ser pai de um... É que toddler Eu não sei traduzir em português É tipo uma criança A partir de um ano Até uns três anos Entendeu? É desse jeito Entendi, foi nada É inglês Próximo Uma das mais difíceis decisões Sobre ser pai e mãe Ah Vai aspirar o... O sapatinho da Barbie ou não? Vamos ver Eu ia aspirar É mais um pai Eu não aspiro Eu pego e tiro E guardo num garzinho Galera, tudo que eu posso pegar E jogar fora dessa casa Eu jogo Tem muita coisa Ele esquece que ele pagou por aquilo Não, não, não A maioria dessas coisas aí Eu jogo fora que tá no chão As crianças deixam espalhadas E nunca mais saem do chão, gente Ok, vamos lá Olha lá O filho dele tá fingindo que tá dormindo Não quer acordar Agora acorda Agora acordou Ótimo jeito de acordar É a gente no seu fim de manhã Elas não gostam de acordar de manhã Porque elas estudam de manhã Vocês gostam de estudar de manhã? Vocês estudam de manhã? Vocês estudam? O que você está fazendo no YouTube? Se deixar o like nos vídeos do pai também Vlogs Ó Próxima trollagem O que é isso, mãe? Ah, é a trollagem da Nutella Essa daí é a trollagem mais usada dos pais, né? Essa é muito boa, gente Olha a cara dele de desespero Ah, a cara dele de nojo Gente, é isso Se vocês querem mais trollagem Deem ideias de trollagem Comenta aí que a gente vai estar dando Coraçãozinho E se inscreve no canal Explode o like Fazer parte de família E o vídeo do YouTube Rumo a Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Dez Milhões De inscritos E até amanhã No pai também Vlogs Tchau Tchau O que ia acontecer